Apocalipse capítulo 20 verso 15 diz assim E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo, amém? Quando a gente lê um texto como esse A gente já pode esperar algo muito mais Ou muito profundo e revelador da parte de Deus para a nossa vida Meu amado irmão, quando nós olhamos para esse texto Nós precisamos pensar, refletir Se o nosso nome está escrito no livro da vida Nós olhamos hoje um tempo, vivemos em um tempo Onde muitos templos religiosos estão super rotados Cheios Onde há uma ascensão muito grande de pastores Líderes Ministros de louvores Ministérios de louvores Grupos de louvores E a gente vê uma onda de Crescimento no número de evangélicos Estima-se 70 milhões de evangélicos no Brasil No entanto, a pergunta é Esse grande número de pessoas que lotam os templos religiosos Tem os seus nomes Escrito no livro da vida Quando a gente para para pensar e para refletir profundamente A gente começa a fazer alguns questionamentos necessários O que tem levado as pessoas A buscarem A Cristo Ou o que elas têm buscado nas igrejas O que elas têm buscado nos cultos Quais são as suas motivações O que tem levado as pessoas A irem para a igreja A estarem na igreja A participar de uma igreja A serem membros Ou terem os seus nomes Num rol de membro De uma determinada instituição religiosa Porque muitas pessoas Embora elas tenham Os seus nomes Escrito Em um rol de membro De uma determinada religião De uma determinada instituição religiosa Nós precisamos entender Que isso não significa Que os seus nomes Estão escritos No livro da vida E a grande surpresa Acontecerá Na vinda de Cristo Quando Ele vier Será um dia de grande surpresa Escuta isso aqui Porque é muito profundo E revelador para a sua vida No dia do Senhor Que lá no livro de 2 Pedro Salve engano diz O Senhor não retarda a sua promessa Ainda que muitos a têm por tardia Mas Ele é longânimo Não querendo que as pessoas se percam Mas que venham a arrepender-se Então Jesus Deus está sendo paciente Com as pessoas Para que elas se arrependam Então o dia do Senhor Virá E nós não sabemos Em qual dia Ele chegará Mas no dia que Ele vier Diz as Escrituras Que Ele apartará Uns a sua esquerda E outros a sua direita E aí eu preciso pensar De que lado eu estarei Aí você precisa pensar De que lado você vai estar A Bíblia diz Que Ele apartará Como o pastor Aparta os bodes Das ovelhas E eu preciso entender Se eu estou sendo bode Ou se eu estou sendo ovelha Se eu estou salvo Ou se eu estou perdido Se o meu nome Está sendo mencionado No céu Porque naquele grande dia Muitos vão descobrir O que era óbvio Vão descobrir Que os seus nomes Não estão lá Quem sabe muitos vão dizer Mas eu? Eu que cantava no coral? Eu que pregava? Eu que dizimava? Que ofertava? Eu que era um grande Missionário do Senhor Que viajava Cidades e cidades E o meu nome não está aí? Eu que nunca perdi um culto E o meu nome não está aí? Eu que criei no Senhor Que me batizei E o meu nome também não está aí? Será um dia de surpresa? Eu que supostamente Dediquei a minha vida ao Senhor E o meu nome também não está aí? Será um dia de surpresa? Porque muitos que pensam Que estão salvos Na verdade estão perdidos Muitos que acham Que pelo fato De ter um título De pastor De missionário De obreiro Do que quer que seja Acha que isso Lhes garante A vida eterna Muitos acham Que pelo fato De pertencerem A uma igreja Eles estão salvos Muitos acham Que pelo fato De eles terem Aceitado a Cristo Ou supostamente Aceitado E terem simpatizado O nome deles Estão lá Mas aí eu pergunto Jesus olha E Jesus olha Para aquela multidão E percebe Que aquela multidão Não tinha o que comer Então Jesus olha E diz assim Comprar pão Para eles Vamos alimentá-los E é É notório O milagre Que Jesus opera Ali Da multiplicação De pães e peixe Mas Jesus sabia Que a motivação Daquele povo Era a motivação Errada Toda aquela multidão Que acompanhava Jesus Muitos estavam ali De forma errada Então Quando Jesus Multiplica Pães e peixe Aquele povo Se sacia Escuta isso E Jesus sai Daquele lugar E Aquela mesma multidão Sabendo onde Jesus Estava Ele entra Nos seus barcos E vai em busca De Jesus Eles vão Ao encontro De Cristo E quando Eles encontram Jesus Do outro lado Eles disseram Mestre Nós estávamos A tua procura Aí Jesus Olha para aquela Mesma multidão E diz Vocês Estão me procurando Vocês estão aqui Por causa do pão Que eu multipliquei Vocês vieram Não porque vocês Me querem Vocês vieram Não porque vocês Acharam graça em mim Porque vocês Entenderam Que precisam de mim Vocês viram lá Eu multiplicando Pães e peixes E então vocês Vieram por causa Disso Em outras palavras Jesus está dizendo Vocês Veio em busca Da pessoa certa Mas a motivação De vocês Estão errada O que trouxe Não pelos sinais Não pelos sinais Não pelos sinais que viste Mas por causa do pão Que comeste E vos saciaste Aí ele vai continuar Dizendo Trabalhai Não pelo que perece Mas pelo que permanece Em outras palavras Busque aquilo que é eterno Não aquilo que é temporal Busque aquilo que é do céu E não aquilo que é da terra Vocês estão aqui Esta mesma multidão Mas vocês estão Por causa do pão Que eu multipliquei Por causa do ventre De vocês Que está saciado E esse mesmo episódio Acontece hoje Dentro das mais diversas igrejas Esse mesmo episódio Acontece hoje Na maioria das igrejas Dentro da multidão De evangélico brasileiro Dentro das mais Diversas igrejas Tem muita gente Com a motivação errada Por que que elas estão na igreja? Ou por que que elas vão na igreja? Na igreja tem uns Que estão buscando uma cura Na igreja Tem aqueles Que estão buscando uma Cura Pastor, é errado Buscar a cura? Não Mas é errado Buscar só A cura Espero que você tenha entendido Pastor, é errado Eu buscar em Deus Uma cura Não, não é errado Porque Jesus falou Que nós podemos Pedir a Ele Que aquele que pede Recebe Que aquele que busca Encontra Que aquele que bate Se abre Mas se torna Mas se torna errado Quando eu estou buscando Só a cura Então existem muitas pessoas Que estão na igreja Apenas por causa Da cura Ou seja O que levou Ele Até Jesus O que levou Ele Até a igreja Foi a necessidade De ser curado E digo isso Com conhecimento De causa Porque eu já me deparei Com diversas pessoas Que quando elas Estavam enfermas Elas buscavam Não perdia culto Nada Mas quando elas Foram curadas Elas foram Embora Nós podemos ver Aqueles dez cegos Que foram em busca De Jesus Os dez leprosos Salve engano E que apenas um Voltou para Agradecer Os demais Foram embora Então tem muita gente Dentro da igreja Em busca de uma cura Tem muita gente Tem uns que estão buscando Apenas uma bênção Que diga As igrejas De campanha É campanha Da casa própria É campanha Do carro É campanha Da fazenda É campanha Da benção É campanha Da porta De emprego Ou seja Não se oferece Jesus Se oferece O que ele pode dar O que ele pode Fazer E é esse o erro Porque Quando a gente Entende Que a nossa Maior necessidade É Cristo Tudo que dependemos Vem dele Nós não vamos Buscar coisas Porque já temos Tudo Nós temos Aquele que Supre todas As nossas Necessidades Mas dentro Das igrejas E dos tempos Muitos estão ali Buscando Só Uma Benção Quando ele receber Ele vai embora Na igreja Também tem Os que estão Por estar Vai quando dá Vai quando quer Eu estou Por estar Vou por ir Será que não tem isso Dentro das mais diversas igrejas Eu estou Estou por estar Eu nem acrescento Nem diminuo Eu não Estou por estar Tem aqueles Que não sabem Por qual razão Eles estão na igreja Por qual motivo Eles estão na igreja E aí a gente Vai analisando Que as pessoas Estão no lugar certo Com a motivação Errada As pessoas Estão no lugar certo Com o pensamento Distorcido Com a influência Errada Na igreja Também tem Os que só estão Porque está passando Um problema Tem gente Que só vem Para a igreja Quando ele está Passando uma luta Uma adversidade Um problema Seja ele Da mais diversa sorte Familiar Financeiro Material Então quando ele Tem um problema Na sua vida Instalado Na sua vida Na sua casa Ele vai Para a igreja Por que que ele foi Eu preciso que Jesus Resolva meu problema Eu preciso que Jesus Resolva minha luta Minha adversidade O problema Que a minha família Está enfrentando Ou seja Ele só vai Por esta razão Perceba que eu estou Acrescentando A palavra só Só estão ali Por causa disso E aquele Que é o principal De todos Aquele que deveria Seu alvo Aquele que deveria Seu centro De tudo A razão De nós Estarmos aqui Acaba não sendo Nós acabamos Deixando de lado O mais importante O essencial Para as nossas vidas O Senhor Que pode todas as coisas Que muda a história Aquele que Deu vista ao cego Aquele que pode Salvar Aquele que deu a vida Por você Então O relacionamento Dos crentes De hoje Se dá Pelo viés Do interesse Se dá Pelo viés Da barganha Ele está Em busca De alguma Coisa Já pensou Alguém do seu lado Por causa De alguma coisa Ele não quer Nada com você Ela não quer Nada com você Só quer o que você Pode Oferecer E o pior relacionamento Que existe É o relacionamento Fundamentado Pelo princípio De interesse Esse é o problema É que nós Nos relacionamos Com Deus Nós buscamos Ou supostamente Servimos a Deus Pelo viés Do interesse E muitos Pastores Promovem isso Muitos pastores Colocam alguma coisa Além de Jesus Mas eu quero te dizer Uma coisa É Jesus 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 E apenas Jesus O resto É consequência O apóstolo Paulo diz Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Na igreja Ainda tem Os que estão Só por causa Das falsas promessas E muitos Púlpitos Tem sido Indústria De falsas promessas Muitos pastores Eles pegam A Bíblia Distorce E lança Falsas promessas Para que? Para que as pessoas Venham para Cristo Motivadas Pelas promessas Ou melhor Pelas falsas promessas E as vezes E as vezes Servir a Cristo Nem sempre A sua vida Vai melhorar As vezes Vai piorar Em alguns Aspectos Quando você Passa a ser Viva Uma luta Uma adversidade Mas Jesus Permite Para nos Dar vitória E você Vai ver Que os Verdadeiros Servos De Deus Passaram Por grandes Lutas E adversidades E você Vai ver Que nem sempre Vai ser Para ganhar Jesus Falou Que vai ser Para perder Então qual Atrativo Eu posso Adicionar Se não Por Cristo De maneira Que eu Possa Instruir Você E revelar A verdade Ao teu coração De que eu e você Precisamos ser Como Pedro E dizer Para onde iremos Nós Se só tu Tens as palavras De vida eterna Em outras palavras Eu estou aqui Por causa do Senhor Eu entendo Que o Senhor Me salvou Teve misericórdia De mim E eu preciso De ti O Senhor É a minha Maior necessidade Na igreja Ainda tem Os que estão Só por causa Do dinheiro E aqui eu quero Me referir A pastores Pregadores Eles só estão No evangelho Porque o evangelho Lhes proporcionou Ganhos Ora Em um tempo Que nós estamos Vivendo hoje De muitos pastores Popstar De muitos cantores Popstar Que se ganha Trinta, quarenta mil Para pregar Ou trinta e quarenta mil Para cantar Quem é que não quer irmão? Diferente de pregadores Como o apóstolo Paulo Que tomava pau Em praça pública Quebrava ele No pau Dava surra nele Prendia ele Injustamente E ele dizia Tudo coopera Para o bem Do evangelho Eu trago no meu corpo As marcas de Cristo E tudo que eu tinha Tudo que eu era Eu estou reputando Como perca Como esterco Porque pra mim Nada mais importa A não ser o Senhor Alguém que está Com os seus olhos E o seu coração Firmado em Cristo A despeito das lutas Das conquistas Das percas E muitas vezes Nós estamos assim Nós somos a geração Que qualquer coisa É motivo da gente Deixar a Deus Qualquer coisa É motivo da gente Não ir nem para a igreja Estou cansado Não posso Estou ocupado Irmão Se converte Sirva a Deus De verdade Deus não precisa De você não E nem de mim Porque sem Ele Eu estou é perdido Sem Ele Eu sou um fracasso Sem Ele Eu sou um derrotado Mas com Ele Eu sou mais do que vencedor Com Ele Você é mais do que vencedor Com Ele O teu nome está escrito No livro da vida Faça pra Ele O melhor que você puder Dedique a sua vida a Ele Desde os meus 17 anos Eu dedico a minha vida a Cristo Desde os meus 17 anos E eu bato na tecla Nunca faltei Um culto Via de regra Eu viajei Domingo passado Estava em Belo Horizonte Meu irmão Neto Estava comigo Eu fiquei agoniado Porque eu queria estar aqui Adorando E se a gente estivesse na cidade A gente procurava uma igreja Pra estar ali Porque você tem que vir Não é porque você Você tem que estar aqui Não é porque você tem que vir Mas porque você quer vir E as pessoas muitas vezes Vêm porque tem que vir Eu vou Pra o pastor me ver Eu vou Porque eu tenho que ir Porque eu tenho que cantar Porque eu tenho que pregar Porque eu sou pastor Porque eu sou missionário Não irmão Eu vou Porque eu quero estar Adorando a Ele Eu vou Porque eu quero estar Na presença Eu vou Porque eu compreendo O que o salmista diz Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei Que os meus pés Estejam em tua casa Para sempre Para contemplar A formosura do Senhor E aprender no seu tempo No dia No dia que você De fato Se converter Você vai ter sede Pela presença dEle No dia que você De fato No dia que Deus Jesus Anotar o teu nome lá Escuta isso aqui Que eu quero ser profético Escuta isso aqui No dia que o teu nome Foi escrito lá em cima A tua vida muda cá embaixo No dia que o teu nome Estiver escrito lá em cima As tuas motivações Mudam cá embaixo Você vai desejar Ir para o culto Você vai desejar A presença Você vai entender Que sem Ele Você é um perdido E uma perdida Então muitos estão Por causa do dinheiro E tem ainda os que estão Por causa dos eventos E pregadores Tem uma geração de crentes Que fazem filas Porque vai estar ali O pastor fulano de tal Porque vai estar ali O cantor Fulano de tal E paga-se grandes ingressos Porque Vai estar o pastor Brilhante estrela da manhã Vai estar o O grupo de louvor Não sei o que Aí a geração de crente Faz uma fila enorme Pagando 100, 160 reais No ingresso Por quê? Eu sou um combatente disso Porque eles estão ali Não por causa Do Senhor Mas por causa do homem Porque se dissesse assim Olha Nós vamos adorar a Deus As pessoas não teriam A mesma motivação De ficar em uma fila Então a motivação Está errada O propósito Está errado O engano Cauterizou A mente E o coração Das pessoas E elas não percebem Porque o inimigo Ele trabalha De maneira A iludir A geração De modo Que elas Pensem Que essa geração Pense que está salva E vai descobrir No final de tudo Que perderam a vida Que perderam a oportunidade De viver Extraordinariamente Com Deus Na terra E viver Maravilhosamente Com Deus Na eternidade Você tem que mudar A motivação Que te traz A este lugar Você tem que mudar A motivação Do teu coração Essa é a verdade Mas eu quero Fechar Dentro disso Tudo que eu elenquei Aqueles que estão Por medo do inferno Tem muita gente Que vai para a igreja Tem muita gente Que se torna evangélico Tem muita gente Que se batiza Tem muita gente Que ainda está na igreja Por causa do medo Do inferno E deixa eu te dizer Uma coisa Talvez seja forte Mas se eu estiver Servindo a Deus Com medo do inferno Que ele me inclua No inferno Se eu estiver Servindo a Deus Por medo do inferno Que ele me inclua lá Se eu estiver Servindo a Deus Para ir para o céu Que ele me exclua De lá Mas se eu servir Ele Por quem ele é Que ele não me negue A sua presença Que ele não me negue O seu Espírito Eu espero que isso Tenha tocado o teu coração Não se serve a Deus Pelo que ele vai fazer Se serve a Deus Pelo que ele já fez É por isso Que salvo engano O salmista diz Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Estamos alegres E aí você pode dizer assim Se eu servir A Deus Por medo do inferno Que Deus me inclua Nele Se eu servir A Deus Para ir para o céu Que Deus Me exclua Dele Mas que Deus Vendo que eu sirvo A Ele Por quem Ele é Pelo que Ele já fez Pela graça E salvação Que Ele teve Para comigo Então que Ele não Retire de mim O seu Espírito Davi Davi quando pecou Ele não ficou com medo De perder o reinado E a posição Ele ficou com medo De perder A presença do Espírito Santo Ele diz Não retire de mim O teu Espírito Torna a dar-me A alegria Da tua salvação Você tem que estar Sentado neste banco Nessas poltronas Com o coração Queimando Pelas coisas do céu Porque a Bíblia diz Que se as nossas esperanças Se limitarem Apenas a esta vida Nós somos os mais miseráveis Entre os homens Não se serve a Deus Por medo do inferno Mas porque nós entendemos Que estávamos nas trevas E Ele Nos resgatou Das trevas Para a sua maravilhosa Luz Eu tenho que entender Assim Eu era um perdido Eu caminhava Rumo a perdição E ao inferno E Ele olhou pra mim E estendeu a mão pra mim E me salvou O que que eu posso dar Pra quem me deu tudo Eu vou me dedicar Totalmente A viver pra Ele É isso que você Precisa entender Meu amado O apóstolo Paulo Em Romanos Capítulo 16 Verso 18 Diz assim Por quanto Estas pessoas Não estão seguindo A Cristo Mas sim Aos seus próprios desejos Estão servindo Aos seus próprios Desejos Mediante Palavras suaves E bajulações Enganam O coração Dos Incautos Paulo diz Essas pessoas Não estão Servindo a Cristo Estão servindo Os seus próprios Desejos Será que nós Não servimos Aos nossos Próprios desejos Se você Só serve Os seus próprios Desejos Você é Escravo Dos seus Desejos E não Servo De Deus Irmãos Deixa eu te dizer Uma coisa Profunda Quando você Não vier Pra igreja Não dá Desculpa Não Fala assim Eu não vou Porque eu não Quero Porque eu estou Frio Porque Deus Não é a minha Prioridade Porque Jesus Ainda não é o meu Senhor Porque eu ainda Não me converti De verdade Porque no dia Que eu me converter Eu correrei Para os braços Do mestre Filipenses 2 21 Diz assim Por quanto Todos procuram Cuidar Apenas Dos seus Próprios Interesses E não se Dedica Ao que é De Cristo Jesus O que é Que a gente Vive O que é Que nós Vivemos Correndo atrás Dos nossos Próprios Interesses Nós Não nos Importamos Com aquilo Que é De Cristo Nós não Queremos Deixar Nada Mas Jesus Falou Aquele Que quiser Me seguir Deve Negar A si Mesmo Tomar Sua Cruz E siga E me Seguir Nós não Queremos Renunciar Nós queremos Que Deus Gire Em torno Das nossas Vontades Dos nossos Caprichos Nós Não queremos Nos converter De verdade E abandonar Aquilo que deve ser Abandonado É difícil Ouvir uma palavra Dessa É Mas é a palavra Que me confronta É a palavra Que te confronta E diz assim Eu preciso Consertar minha vida Eu preciso Colocar minha vida Em ordem Diante de Deus Eu preciso Ser sincero Com Deus Eu preciso Ser sincera Com Deus Filipenses 3 19 O fim Destas pessoas É a perdição O Deus Deles É o estômago E o orgulho Que eles ostentam Fundamenta-se No que é Vergonhoso Eles se preocupam Apenas com o que é Terreno As vezes Nós nos preocupamos Apenas com aquilo Que é terreno Perceba Que a expressão Bíblica é Apenas Devemos ter Preocupação Com as coisas Terrenas Sim A Bíblia não Condena Mas quando é Apenas com isso Nós estamos Perdidos Eu quero te dizer Uma coisa Ou Deus Ocupa o primeiro Lugar na tua vida Ou Ele não vai Ocupar lugar nenhum Ou você entende Que você precisa De Deus Ou então Você pode esquecer Ele Porque Ele não vai Rastejar os teus pés Não Que tem gente Que vive Pensando que Deus Precisa dele Não queridos Eu preciso de alguém Que me salva Que tenha misericórdia De mim Esse alguém é Deus Eu vou correr atrás dele Eu vou viver pra ele Eu vou dedicar minha vida A ele todos os dias E eu tenho que pedir Misericórdia a ele Com a minha vida É por isso Que o nome De muitos cristãos Não estão Escritos no livro Da vida E você tem que sair Daqui nessa noite Você depois Dessa mensagem Tem que perguntar A si mesmo E perguntar a Deus O meu nome Está lá em cima? Será que o meu nome Está escrito lá? Deus o meu nome Está aí Eu quero que hoje Você venha fazer Essa oração Dizer Deus o meu nome Está aí em cima Ou eu sou só Conhecido na terra Mas não sou conhecido No céu Será que o fato De eu estar pregando Aqui pra vocês Significa que o meu nome Está lá em cima? Hoje é noite De salvação Você que está me ouvindo Hoje está ouvindo A voz de Deus Ecoando no teu coração E se hoje Ouvires a voz Do Espírito Santo Não endureçais Os vossos corações Essa geração De crentes Oba-oba Essa geração De pregações Coaches Tem levado Muita gente Ao espírito De engano Tem levado Muita gente A perdição Da sua alma E de que adianta O homem ganhar O mundo inteiro Se perder A sua alma Lucas 10,20 Mas Não vos alegreis Se vos sujeitam Os espíritos Alegrai-vos antes Por estarem Os vossos nomes Escrito no céu O que Jesus está dizendo? Os discípulos Começam a expulsar demônios E eles veem que os demônios Se submetem a eles Então eles chegam ali Todos eles animados Dizendo Senhor Nós libertamos Muitas pessoas Muitos endemoniados Nós colocamos As mãos ali E eles foram libertos Os demônios Obedeceram a gente Senhor precisa ver Que coisa linda E a gente era usado Pelo Senhor ali Nós pegamos Estou conjeturando Para você entender Uma autoridade Que o Senhor nos deu E aí a gente expulsou Os demônios ali E Jesus olha para eles E fala Não se alegre com isso não Sua alegria está Na posição errada Num lugar errado Tenham alegria Não por causa disso Mas tenham alegria Em saber que os seus nomes Estão escritos No livro da vida Estão escritos no céu As vezes a gente se alega Com tantas conquistas Mas não entende Que a maior alegria Que um ser humano pode ter É saber que o seu nome Está escrito lá em cima As vezes o seu nome Não está lá Mas Deus está dizendo Hoje eu quero escrever O teu nome No livro da vida Hoje você vai Tomar posição com Deus Você vai servir a Deus Com seriedade Sabe queridos A vinda de Cristo Reservará e revelará Grandes surpresas E muitos Que se acham salvos Saberão naquele grande dia Que estão perdidos E dura coisa será Dura coisa será Quando o livro da vida For aberto E nos depararmos Com o versículo Mais triste De toda De toda a escritura Apocalipse 20 E aquele que não foi E aquele que não foi achado Aquele cujo nome Não está Não estava escrito No livro da vida Foi lançado Um lago De fogo E muitos E muitos vão chegar Naquele dia Senhor Em teu nome Eu preguei Em teu nome Eu estava na igreja Em teu nome Eu dizimei Em teu nome Eu afertei Em teu nome Eu fiz tanta coisa Senhor Em teu nome Eu fui pastor Fui missionário Fui obreiro Fui semideus Fui arcanjo Querubim Serafim Cantei Que coisa será Ouvir isso Eu não quero Estar na pele Eu quero Ser boca profética De Deus Para tua vida Hoje Se conserta Com Deus Conserta O teu altar Com Deus Sirva a Deus Com sinceridade Quando você pecar Você fala Senhor Pequei Eu fiz o que era Mal aos teus olhos Tenha misericórdia De mim Se você não tem Motivação Para vir para a igreja Se qualquer coisa É motivo de você Não estar na igreja De Senhor Qualquer coisa Mentira da tua presença Eu dou desculpa Para tudo Às vezes eu sou chato Irmão Mas eu sou mesmo Eu preciso ser Porque do tempo Que eu estou aqui Eu nunca faltei culto Eu nunca adoeço Eu nunca estou cansado Nunca estou ocupado Porque eu preciso entender Que eu preciso viver para Ele Eu vou ser ousado Vou falar o que o Espírito Santo De Deus está falando No meu coração Se você anda dando desculpa Você saiba de uma coisa Teu nome não está lá O seu nome Não está lá Mas ainda tem a oportunidade De estar Na hora que tu ser sincero Com Deus Verdadeiro Na hora que uma dor de cabeça Na hora que um cansaçozinho Essa geração de papel Quando esses cansaçozinhos Não te impedir Não te impedir De adorar a Deus Porque mais vale um dia Na tua presença Do que em outras partes Mil Porque nós precisamos Dele Nós precisamos Da sua glória E da sua misericórdia Aprenda a servir a Deus Entregue a tua vida a Ele Se dedique a Ele Seja sincero com Ele E que o teu nome Seja Escrito No livro da vida Receba esta palavra No teu coração Escolha